O Wesley, de seis anos, já sabe de cor o que está faltando para poder estudar. Eu sou uma bolsa, um caderno, um lápis de cor e uma borracha. No chão, por falta de cadeiras na casa, eu e a Maria Alice batemos um papo sobre as coisas que ela gostaria de ter para poder voltar para a escola. E para ela, muita coisa ainda é um sonho. O que você precisa para você estudar? Caderno e lápis. Caderno e lápis. O que mais? Borracha. Borracha. Então a gente já lembrou. Caderno, lápis, borracha. O que mais? Uma bolsa de lanche. Uma bolsa de lanche? Mas como ter uma lancheira se falta o que colocar dentro? É a parte mais dolorosa para uma mãe de três filhos como a Poliana. Olhos cheios d'água e a geladeira vazia. A importância da consciência dos pais quando as crianças estão nessa idade, fase escolar, bem pequenininhas ainda, faz toda a diferença. A gente andando aqui na casa da Poliana, a gente vê que eles precisam de muito mais coisas, inclusive de alimentos. Mas a prioridade deles veio para a parte da educação, que a Poliana sabe, tem consciência, que começa tudo por aí, né, Poliana? E tomar coragem também para dizer, olha, eu preciso e gostaria que você me ajudasse. Você é uma pessoa muito corajosa, Poliana, por isso que a gente veio aqui e a gente quer saber o que realmente as crianças estão precisando. As crianças estão precisando de alimento, né, dos materiais da escola. Meu filho está precisando de fralda. Quem já puder está me doando, porque dói muito, né, a gente está precisando. Sem ter condição de comprar. É muito difícil. Minha esposa começou. A família precisa de praticamente tudo, mas o que mais chamou a atenção do conselheiro tutelar foi a atitude da mãe em priorizar as condições para que os filhos possam estudar. A leitura que eu fiz é que ela não quer que o filho dela, os filhos dela, passem a necessidade que ela está passando. Ela deixou claro ao procurar o conselheiro tutelar em busca de material escolar. Ela falou, consegui a vaga, não tem condições do meu filho estudar, porque nós não temos condições de comprar o material escolar. Estou aqui buscando ajuda, colocando a cara a tapa e buscando ajuda. A mesma situação se repete com outras famílias, em vários pontos da cidade. Assim como na região norte, aqui na região noroeste, as dificuldades são as mesmas. A pandemia desencadeou inúmeras situações complicadas e, entre elas, a situação financeira em cada residência. Hoje, grandes famílias procuram o conselheiro tutelar, procurando alguns recursos e alguma forma de conseguir algum benefício social. As coisas estão complicadas. O meu gênio está desempregado, né? E mesmo quando está trabalhando, ele está fazendo bico. Então, fica difícil com o filho na escola, igual ele tem dois filhos, né? Então, é difícil. Faça sua doação. Muitas crianças vão saber utilizar da melhor forma. Em um momento de pandemia, temos que nos dar as mãos para enfrentar todas as dificuldades. A gente sabe que esses olhinhos aqui, ó, estão de olho lá na frente no futuro. E para poder estudar e ser alguém na vida, a gente precisa de pessoas como você para ajudar nessa caminhada aí com a doação dos materiais escolares deles, viu?